Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um dia de transmissões aqui pela Dell Gaming Liga Pro, nos canais da Gamers Club, e hoje dia de semifinal, dia importante, dia que vai definir aí os finalistas dessa etapa de maio, e agora começando com o Team Reapers, que surpreendeu muita gente vencendo a W7M contra Inflames, que chega mais uma vez para a Semi, eu sou o XRM, estarei aqui na presença do grande Spaka, que está cada vez melhor aí na função de analista, hoje já o analista mais analítico do cenário, hein? Que isso, XRM, fico até envergonhado quando você fala as coisas de mim, cara. Bom, boa noite para você, boa noite para todo mundo, jogo bom hoje, Reapers, como você falou, jogou muito bem contra a W7M, e a Inflames que venceu a WePlay Games, e trenzinha, primeiro mapa, pique da escolha da Inflames, e a Reapers escolheu começar de CT, e vamos esperar um bom jogo, porque tem AWPs muito bons aí dos dois lados, XR. E vamos então, trenzinha, mapa que eu gosto muito, de jogar e de narrar também, de assistir, enfim, um dos meus, acho que é o meu mapa preferido, você tem um mapa preferido, Spakão? Cara, eu gostava muito de jogar Cable antigamente, nossa, Cable eu gostava de jogar demais, mas hoje, assim, quando eu jogo, eu prefiro jogar uma trenzinha. Ah, então combinamos. Sim, trenzinha é bom demais jogar. Melhor mapa que tem, vamos lá, já vai rolando avanço ali na ligação, olha só a informação que o Netinho já vai coletando e pode encontrar, opa, os dois de costas, e agora virou de lado o Netinho, aqui o mais fácil da vida dele, pra cima do ZQK, e aí Inflames já vai repensando na sua estratégia, né, porque não contavam com esse tipo de atitude ali do jogador da Team Muppers, a Gaia do Ser Harden já é muito boa, ele consegue ainda levar o Showtime, mas é trocado pelo 18, já aparece Macão, não consegue encaixar a DZT mais uma vez, bala na cara, resposta do Lucãozinho pra cima desse HZ, Lucãozinho, agora sim acertou, porque deu uma pinadinha ali no jogador que passava embaixo, e o Tifa fica sozinho, meu amigo, que isso? Tomou um tiro de canhão ali, sai voando. Parecia um MP5 na mão do Bruce Saúl, tanta bala que ele gastou. Que isso? Bom, foi um bom round de time da Reapers, começaram muito bem, o Netinho pegou aquela informação, gosta em XR, já temos visto o time da Reapers jogar, é um time muito agressivo, a Inflames tem que saber disso, porque são jogadores que realmente, principalmente contra a W7M, a gente viu que eles não estão respeitando, estão confiando muito na mira, então a Inflames tem que ficar bem ligeira se eles quiserem levar essa trem. É, rapaz, começou daquele jeito, o Team Reapers vai mostrando aí, pelo menos já mostrou na última rodada contra a W7M, que é um time pra ficar de olho. E vamos ver, eles que subiram na Relegation, tinham caído na etapa passada, voltaram pela Relegation, já vão fazendo estrago aí, pra cima de um dos grandes favoritos do mês, Netinho. A Inflames decidiu forçar a XR, vão vir com tudo com uma entradinha B, acredito que eles conseguem até fazer o plant com as granadas que eles têm, vamos ver se eles conseguem ganhar o round. Vai depender muito do Showtime e do SHZ, cara, eles têm que fazer a entrada e avançar mesmo, ganhar posição, pegar a posição do vazio ali, perto da ligação, pra aí sim dar um pouco mais de tranquilidade pro Tifa, o DZT e o ZQK que estão de ida ali, o Scout jogar. Vamos ver, a entrada pra B já tá preparada, o Showtime deixa a sua bangzinha tabelada, e vai que vai, já passando ali atrás do Pava, o Sir Harden já consegue aqui o pra cima desse HZ, agora complicou pra ele, Tifa faz a troca, 4 contra 4, Brute aparece, leva o 18, o Lucão tá muito esperto, o Showtime pelo óleo, bala na cara, e aqui o Reapers na vantagem total, a C4 não foi plantada, meu amigo, o ZQK só tem essa missão agora, garantir o plant, porque mais do que isso vai ser quase impossível, né? E ficou por isso mesmo, 2x0 tinha o Reapers, mas a Inflame explanta a C4. É, eles plantam, mas acredito que eles vão fazer um eco agora nesse próximo round, até pra vir armado realmente depois, eu acho que foi boa a entrada, XZ, o problema é que nenhum jogador atropelou pra direita, né? Eu acho que tinha que ter deixado realmente, os caras que estavam de MAC-10 atropelar reto, e os outros 2 estavam de Galil, dar o clear bomb, olhar a madeira ali, ver se tinha algum jogador avançado, eles simplesmente smokearam o pé do B baixo e passaram reto, mas foram acho que 3 jogadores que passaram reto aí, a Inflame só teve que rezar pro time da Reapers não pegar eles de cima do vagão, e foi o que aconteceu. É, então, vem aí pra um round econômico, e a Team Reapers tem tudo pra começar já com 3x0, hein? no mapa de escolha da Inflames. Lucão já avançando na B agora junto com o Hard Neja. Dá pra ver que a Team Reapers tá realmente querendo todo round buscar uma informação um pouquinho mais avançada, né? Opa, travou pra você, xz, agora voltou. Aqui não, aqui não, às vezes é uma travadinha. Pega nada. E aí o Brut já leva o SHZ, o Max, eu encontro ao ZQK Tifão, lá com a sua skin maravilhosa, né? Skin de desertinho corintiana. Mas só levou. Sabe que é a melhor skin pra você roubar a frag, né? Ah, eu tenho certeza, isso aí você não precisa nem falar, xz. É isso. Bom, roundzinho tranquilo, eles compraram o Eagle, tipo da Inflames, não conseguiram encaixar as balinhas, só o Tifa ali pegou um jogador, e agora sim a gente vai ter um armado, e o ZQK tá de AW, xz. ZQK contra Max, hein? Vamos ver aí quem que vai levar melhor nesse primeiro armado. Vamos ver, duelo aí. De AWPs, né? Nessa equipe da Reapers. O Brut também puxa bastante Alp, né? Mas dessa vez vem o Maxxel com a verdinha. Primeiro round armado, round sempre importante da partida. ZZT já ali embaixo no bombeiro, e o Maxxel querendo essa primeira kill. Hum, olha só o timing, tira a mira no momento exato que passou o jogador. E perde a oportunidade de sair na vantagem. Ele vai dar o repique, tem a AWP do ZQK, e o Maxxel na vantagem ali, né? Abrindo pra direita. Acaba levando a melhora. Tem a smoke do outro lado, a Plotog, empadranjinha de domínio, o Maxxel toma a garrafada na cara. Perde um pouco de vida, mas já recua. Vamos ver, incendiária lá no bombeiro, ZT quem está por ali. E o Brut vai pra cima, hein? Ele vai tentar de olho, e aí consegue punir. E fica no 4 contra 4. Vamos ver se o Lucão vai querer cobrar. Ele tenta aproveitar a própria smoke do DZT pra surpreender o jogador, mas o 18 não não deu a cara ainda. E a entrada vai ser pelo fundo. Não tem mais ninguém tão esperto com essa região. O Tifa e o SHZ cada um levando o seu. O Tifa é trocado, mas fica na vantagem, porque o Netin também e foi trocado pelo Showtime. E agora é só o Sun Hardineja que estava lá na B dando a volta. Vai chegar pelo bombe antigo. Mas é um 3 contra 1 a Inflames com muita paciência. Conseguindo fazer as trocas, conseguindo o Plant. E fica muito bem aqui pra garantir o seu primeiro pontinho, Spock. É, o time da Inflames eles simplesmente ganharam esse round em cima do erro. Nossa senhora! Showtime errou ali o tiro bem fácil, né? Dá uma vaciladinha, show! E vai dando uma chance pro Hardineja. Que tem o Defuse Kit, mas ele fez a mesma coisa. É. E aí o SHZ finaliza. É, o time da Inflames ganhou na paciência mesmo e no erro no time da Reapers, né? Quando o jogador da Reapers tenta dominar aquela escada ali, sem entrar muito atento ao jogador DZT, ele pega a primeira eliminação. E aí o Lucão tentou cobrar, mas ele tentou cobrar muito tarde, na minha opinião. Acho que ele tinha que aproveitar Smoke ou recuar mesmo, jogar um pouco mais de trás. Ele já não tinha mais aquele time pra fazer isso. E se eu não me engano, o Netin fez uma flash pra escada, que acabou cegando o Lucão. Então, é, ele não conseguiu matar o DZT porque ele entrou cego na escada e aí ficou fácil pro time flex. Isso então, ZQK. Já começou ali tomando muito dano e o SHZ já foi de ralo. Ali pela AB perde. Então, o primeiro jogador da equipe da Inflames, o Netin, 19 de vida, o showtime tá muito próximo, hein. Ele fica esperando, mas aí tentou se reposicionar e o Brute já tava de olho na passagem. E olha como o Brute tá jogando avançado de AWP no meio, XR. O time da Inflames tem que ficar muito ligeiro porque eles vão jogar avançado sempre que puder. Pois é. E agora... Eita! Virou de questas. Max, eu até não entendeu, né? Demorou um segundinho pra falar isso mesmo. O jogador tá de costas ali. Tem uma balaça só pra finalizar. 5 contra 2 e o round já foi, né, Spike? Ah, complicado, XR. O time da Inflames não tá conseguindo... Eles até tão tentando criar. Os jogadores tão tentando descer a escada. Agora o showtime dominou a região do meio. Só que... Não tem uma... Quando os jogadores fazem esse tipo de play, tem que ter alguma coisa acontecendo no outro ponto do mapa, sabe? O SHZ, por exemplo, não podia ter morrido pro Lucão enquanto o time da Inflames faz a play no meio, sabe? Isso acaba quebrando um pouco qualquer tipo de jogada arriscada na trem porque se demora muito tempo pra ganhar espaço de novo e o CT se posiciona, aí acaba ficando muito difícil de você conseguir rotacionar. Foi o que aconteceu. O time da Inflames não foi pra B porque o SHZ morreu, o showtime morreu no meio e agora os jogadores tão guardando arma. Então, eles têm que tentar, mesmo que eles façam as plays, eles têm que combinar. Tipo, um lado do mapa vai fazer a play, o outro tem que jogar safe. Não pode morrer, não pode tomar pick. Só assim eles vão conseguir pontuar. Até porque a Reapers não deixa espaço no mapa, os jogadores estão agressivando bastante e vai ser assim o jogo todo. É aí. O Cão também puxando a Alpe, né? As duas AWPs fizeram a diferença ali com kills em posicionamentos agressivos. E agora, mais um roundzinho pra equipe da Inflames tentar aí se armar. Vamos ver se eles vão ter grana o suficiente pra conseguir fazer uma boa compra, hein? Não sei não, Spock. É, eu acho que eles tinham que forçar, Joel. Eles vão fazer isso. Tem que forçar, tem uma AWP na mão do ZQK. Então assim, você tem que confiar que a AWP do seu time vai tentar pegar uma kill, duas kills pra abrir espaço pra aí sim você jogar com as anemias que não são tão boas, né? Mas o ZQK tem que jogar. Ele tem que começar a pegar kill, aproveitar o respaldo de mapa, sabe? Algum jogador tentar fazer aquela pesca no meio, pescar o fundo. Não pode ter a AWP na mão e ficar muito passivo. Vamos ver então o ZQK mais uma vez pelo fundo. O Maxwell tá por ali também. Tem esse detalhe da vantagem de quem abre pro lado direito, né? E agora o Lucão mais uma vez agressivando na B, só que acabou tendo trocado e o Maxwell vence mais uma vez o duelo. E o ZQK não tá tendo sorte por enquanto. É, o ZQK, esse pick que ele deu, eu acho que assim, ele podia ter matado o jogador. Você viu que ele viu o jogador primeiro, só que ele viu ele meio que entre o servidor ali, né? Ele não viu o corpo inteiro do Max ali, cara. Você já tinha que ter tirado a mira porque o Max viu ele também, né? Então ele ia estar cravado, mas ele não tá dando sorte. O outro pick que o Max fez em cima dele, a vantagem era total do Max de ângulo, né? O ZQK tinha que passar pra esquerda pra ter uma vantagem de ângulo e ele ficou parado ali em cima do lixo e formou. Então agora, o time da Reapers com duas AWs, né? Fazendo valer essa economia deles, né? Tô construindo um banco legal enquanto o time da Inflames tá parado no mapa. Pois é. Da Inflames não tá achando espaço e a Reapers vai jogando muito bem, querendo mostrar que não foi, né, demérito da W7M, não. Foi mérito deles que tão com o joguinho encaixado. Vamos ver, Sir Hardenage, o capitão Tifa passou e acho que ele não viu, mas pode ter escutado. Vem o SHZ também, o Tifa já foi de galo. SHZ, junto com o Showtime, conseguem levar o jogador que tava ali maroto, mas o Brute já responde e vai pra cima de USP e finaliza, olha só, o trabalho muito bem feito da Reapers 5x1. É, foi complicado pra eles, né? Tentaram entrar no 4x3 com os jogadores muito bem posicionados da parte do time da Reapers e em Flames, na minha opinião, podia dar uma pausada, cara. Pausar o jogo agora quando tá 5x1 ainda, a vantagem não é muito grande, dá pra recuperar justamente pra conversar, ver o que tá dando errado, o que tá acontecendo, pode ver que a economia deles não tá muito boa, tem jogadores ali que tão com uma granada só, então, eu acho que um pause seria muito bem-vindo. Pois é, tem que conversar, do jeito que tá, não vai dar, só que a Reapers não quer saber e vai ganhando cada vez mais confiança, já começaram, o primeiro round já teve avanço ali absurdo no Metin, e nos rounds que se seguiram também, né? Sempre agressivando, sempre buscando informação em equipe da Reapers, vamos ver se agora vai ser a mesma história. Por enquanto, a Inflames toda preparada pra fazer essa entrada na B. Já vem a Molotov, o Sir Hardinage escuta e vai chamando, né? Falou, o Espírito do Vini, não deixa você perder um conjunto de Aug, hein? É, o Sticker dele te dá mais mira, XR. Com certeza. Aumenta o dano da Aug. E agora, olha só, hum, nossa, eu achei que ia dar pra ver, mas não. Não, 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 ele tá no meio da Smoke. É, agora vai ver, mas o disparo perde a oportunidade de ouro, hein? O ZQK. Já não tem muita granada, o Brute Jay já também tira a cabeça dele. E agora, vai azedando de novo pra equipe da Inflames no seu mapa de escolha. Não estão conseguindo, por enquanto, trabalhar muito bem nesse lado. TR, Sir Hardinage, aquela Aug encantada pra levar mais dois. E o Lucão já tá nas costas, o DZT tem essa leitura, mas a vantagem, opa, achei que ia ser do Lucão, mas o DZT mostrou, opa, aí não, agora sim. Já falou, trocou pela galinha o DZT, tá maluco? É, tá difícil pro time da Inflames porque eles tão muito previsíveis, né, XR? Eu acho que assim, cara, quando você vai fazer uma entrada no bomb site da B, que você vai fazer uma entrada completa, você tem que dominar o bomb site mais rápido, a região da banana mais rápido. Eles demoraram pra dominar, foram dominar acho que num minuto só, com cinco, né? Então, ficaram, o ZQK ficou um tempo marcando o pé, ficou no pezinho marcando se o jogador avançava acima, e aí eles perderam muito tempo e na hora que foram fazer a entrada fizeram totalmente descoordenada, né? E mérito do Hardinejo também que pegou aquela eliminação, o Showtime não podia ter morrido pra ele ali, e aí quando o ZQK erra o tiro, os jogadores já tem a noção que tem dois jogadores na banana, né? O time do Reaper já sabe disso, e aí força pra B e fica muito difícil. O ZQK tá tentando, do XR+, por enquanto, não tá conseguindo ter o impacto que a gente sabe que ele tem, principalmente em mapas que a AWP é bastante requisitada. Pois é, tá tentando, mas até agora só levou ferro, né? Não conseguiu pelo fundo, não conseguiu pela B e é importantíssimo, né? O trabalho do capitão ZQK pra equipe da Inflames. Eu tô sentindo falta de uma agressividade do time da Inflames, XR, sabe? Fazer o domínio do meio, esmocar cinco em geladeira, passa, sabe? O DZT, no primeiro round que eles ganharam, ele dominou a escada, então é pra tentar fazer um pouco mais isso pra tirar esse espaço que a Inflames tá tendo no jogo. Pois é, de repente aquele jogador que avança ali atrás dos vagões, né? Já pra tentar ganhar espaço, algum tipo de jogada mais agressiva, mais confiança tá faltando pra Inflames, parece. Só que agora é apenas pistolinhas e o DZT que vai de AWP, hein? Será que foi respawn? Acho que não, né? Não, é que ele tava de... Ah, não entendi também, né? Se os jogadores não tivessem comprado, mas... Entendi. De repente é o ZQK que falou, cara, não tá acertando nada. Pega a W aí que não tá dando. Pode ser também. Às vezes acontece dessas. Vamos ver se o 18 vai conseguir fazer bom uso. Enquanto o Max é o jogando mais safe ali do fundo. Não. e nenhuma eliminação por enquanto. Agora o DZT pode aparecer. A Smoke ainda esconde. O DZT tá na mira do Max. Nossa. Ele não sabe disso. Rapaz, que nervoso, né? Agora vai ser um contra um aí, cara. Ele já faz o pulo, chama no strife aéreo. Max errou o disparo e agora é o DZT quem consegue cravar. Já deixa a Molotov a equipe da Inflames vai avançando ganhando espaço mas tem o Netinho aqui do outro lado. Leva o primeiro. Fica muito miado. O DZT acerta o primeiro tiro mas morre na sequência. Showtime faz a troca mas o Max eu já conseguiu levar o SHZ Brute J lá por cima na torre buscando mais uma kill e o Tifa tá sozinho. Vai plantar pelo... Não, não é difícil, hein? Opa, pode plantar. Vamos ver se conseguir a passagem pro Bomb passou pelo primeiro vagão passar pelo segundo e agora é tentar que o Highlight é a Tifa mais bonita do jogo o primeiro a kill a segunda também não é só a skin que é bonita mas aí ficou na saudade quase, hein? Deu pra acreditar se ele leva ali o Brute que tava com 4 de vida era um X1 mas a Team Reapers pontua novamente 7x1. É, o Tifa tentou, né? Sobrou ele contra 4 conseguiu plant pelo menos ele tinha a visão que os jogadores provavelmente já iam ter rotacionado tudo pra A conseguiu plantar a C4 e agora a Inflames precisa realmente, cara porque eu falei falta um pause aí o XR por fim da Inflames eles tem condições de chegar nesse placar ainda de encostar na Reapers mas eu acho que se eles não pausarem e conversarem um pouco do que eles estão fazendo vai ficar complicado porque na verdade eles não estão conseguindo fazer muita coisa, né? a Reapers não tá deixando, né? Então se não trabalhar algum tipo de estratégia alguma smokada vai ficar muito difícil Pois é, rapaz Agora sim, ó o ZQK ganhou o duelo, hein? É, pela primeira vez, né? O ZQK consegue aí sair com a First Kill no round que é sempre importante demais Vamos ver agora o Sir Hardin já tá ali pelo Gaules junto com ele tem o Brute de AWP THZ consegue vencer o primeiro duelo mas vem a troca 13 de vida pro capitão da Reapers mas ele consegue essa kill Showtime já leva o netinho e agora é um 4 contra 2 a Inflames dessa vez sim, né? trabalhando muito bem parece que a Reapers já vai guardar, hein, Spaka? É, tem que guardar a economia deles tá boa mas não vai fazer diferença agora na verdade eles poderiam tentar tirar algumas armas mas como o Raid Knight já tá com 13 de vida e de AWP a opção dele é guardar lá mesmo e mérito da Inflames que teve paciência o ZQK fez aquele pé de novo na região do corredor de cima pegou o Max aí deu o tempo do SHZ dominar a banana e aí quando os dois jogadores avançam ele faz a definação e o Lucão tá tentando tirar a arma XR tinha que fazer isso mesmo só que não sei se ele vai conseguir sair vivo os seus jogadores o time da Inflames também não tem por que caçar eles não estão muito bem economicamente então só que o Raid Knight tem que sair daí pois é Raid Knight já agora complicou pra ele vai ser encontrado e aí não tinha muito o que fazer não vai guardar a sua arma mas a equipe da Reaper será que vai ter tem 9200 ali no Brute que o Lucão vai guardar dele não dá pra comprar ainda né não dá pra comprar um armado muito dá pra fazer um armado XR tem a WP ainda na mão do Brute então é um armado bom quando você tem a WP na Tren CT qualquer armado que você tiver já conta muito porque essa arma faz realmente muita diferença agora o time da Inflames conseguiu pontuar depois de 4 rounds seguidos da Reapers e vamos ver se o ZQK depois dessa primeira kill ele consegue entrar realmente no jogo vamos lá importante o ZQK ganhar essa confiança e já vai avançando pelo bombeiro é o que o Spaka pediu tem que ser mais agressivo tem que ser mais confiante fica ali pelo bombeiro mas ainda esperando o erro da equipe da Team Reapers o tipo vai chamando atenção pelo fundo ZQK aparece então mais uma vez pegando a primeira kill do round diferença que isso faz né o Spaka abre muito espaço de mapa né XR os jogadores acabam tendo que cobrir dois lugares de uma vez e olha lá o Netinho tá olhando escada e meio ao mesmo tempo tá no sanduíche o DZT já leva o Max a equipe Time Flames vai avançando e vai levando um por um tem jogador no bombe Brute falou até o próximo round tem o Sun Raid Neja opa achou o time deu uma afinadinha faltou sense ali XR pra ele faltou 0.5 de sense ali ele pegava o Hard Neja que entrou bom round Time Flames é cara quando você pega a primeira eliminação na trem e tem jogadores pressionando as pontas do mapa facilita muito e é isso que em Flames tem que fazer continuar deixando a DLP na mão do ZQK deixar ele pegar as primeiras kills e aí sim você conseguir trabalhar melhor o fundo a região dominar o bombeiro enquanto a Weepers não pode tomar essas first kills eles estão jogando agressivos só que não pode mais vacilar pra DLP do ZQK pois é esse round não tem muito o que fazer o Lucão comprou ele comprou uma scout um colete e um sonho XR pois é vai ter que ser no sonho mesmo porque na realidade esse round aqui já tá praticamente garantido pra Inflames é só questão de tempo não tem armamento nenhum a Reapers além dessa scout desse sonho do Lucão o Sr. Hardneja já vai se aproximando parece que ele percebeu e olha meu Deus showtime mano o showtime não deu um de dano no Hardneja aí complicou aí complica mesmo showtime vacilou entrega uma K47 aquele sonho começa agora é a hora que o Hardneja tem que sair daí cara ele tem que buscar aqui em outros lugares os jogadores sabem que ele tá avançado no meio então nossa nossa senhora meu amigo quase que o Tifa vai também e o Hardneja continuou por ali esse pacão é ele tinha que tentar pegar uma kill já que ele não vai pegar uma kill eu seria eu seria a favor dele rotacionar já na hora que ele matou o showtime girar pra B pra fazer um stack B mesmo já tem 3 jogadores chegando na B não faz sentido nenhum ele tá de AK na região das costas tem que ser na base da aposta nesse round aqui senão não vai ter muito jeito mesmo assim já vai assustando bastante a equipe da Reapers tem um scout ali que pode na distância ser bem importante só que o SHZ uma das melhores miras do Brasil já aparece levando dois rapidinho e o Lucão acerta ali o disparo mas não finaliza e o ZQK de AWP vai garantir então o quarto ponto da Inflames demorou pra entrar no jogo a Inflames mas agora 3 rounds na sequência é agora sim reentraram no jogo e o time da Reapers tinha condições de tentar fazer um estrago maior na Inflames ou XR se o Harden já gira pra B e ele esforça com 4 jogadores B um setup de bait com um jogador baitando pro outro talvez eles tivessem não poderiam ter ganho um round mas tirado mais duas armas aí com certeza mas enfim o mérito da Inflames conseguiu entrar e o SHZ mirim adolescente que o pessoal fala garantiu as duas eliminações bem rapidinho pois é rapaz o SHZ é um dos melhores aí do Brasil indiscutivelmente individualmente falando né Spock ah sim com certeza nos últimos jogos principalmente quando eles eram ainda em Perl ele tava jogando demais fazendo muitos highlights então é um jogador que a gente tem que ficar de olho pra ver se realmente junto com a Inflames volta a crescer a ter mais um desempenho melhor do time de modo geral e ó o pessoal tá no chat perguntando se essa aqui era a W7M não essa aqui era a Imperial né a Inflames ex-Imperial a W7M é o time com Rafa Punk Yuji Riots e Realzinho eles acabaram perdendo pra Team Reaper né na última rodada e olha só os disparos ali Showtime consegue encontrar o Locão de Ligia eliminado pelo ZPK mais uma vez a entrada funciona o Max ainda leva o Tifa mas aí tentou avançar no meio da fumaça o Showtime ele tava de olho e já pode ir guardando porque o Audi já tem dono em Flames mais um na sequência é o quarto agora pra confirmar o 7x5 agora eles fizeram a entrada B muito boa eles fizeram as smokes as molotovs flashes e depois os jogadores atropelaram a região da ligação ali pegando mais o netinho cara essa é a entrada que eles vão ter feito nas duas outras tentativas que eles tentaram então agora deu certo e contra o time da Reaper só resta guardar mesmo e eles tavam com três jogadores perto da BX tinha um ligação o Hardenage avançado perto do sanduíche ali e mais um jogador atrás então eles não conseguiram punir nenhuma entrada nenhum dos jogadores que o time da Inflames pegou pra ganhar espaço aí complicou demais eles fazerem essa defesa é isso resolveram na entrada e o pessoal realmente me lembraram ali né Spaka tão falando que era a W7M na verdade o Tifa era o Rafa é que ele mudou de nome e o Showtime era o Punk exatamente então o pessoal no chat tá certíssimo era a W7M depois virou Imperial e agora virou Inflames eles trocam de Nick só pra jogar com outra tag outra org sim 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 perfeito é uma tendência é uma tendência se não der com um time vai com o outro e vamos lá brincadeiras à parte obviamente é mentira de repente tem algum desavisado aí que acredita né então é bom falar vai que né vai que internet tem de tudo é verdade e aí ó o DZT desce e sobe desce e sobe aquele strafe na escada e já pega informação que precisava tem um jogador ali do bombeiro vai avançando lá pelo fundo mas a maioria dos jogadores da Inflames aqui em cima do bombeiro e o Tifa já pegou uma kill pra cima do Max vamos ver SHZ leva o Sir Harden e aí ó parece que abriu a porteira e a Inflames vai passando porque mudou né completamente o jogo rapaz lá no começo Inflames não tava achando espaço nenhum e agora a Team Rippers não consegue também se defender mais cara que loucura é Inflames tá jogando mais solta agora né essa jogada do Tifa demonstrou isso ele simplesmente dominou o fundo sozinho abriu pro jogador que tava perto ali da região do bombe antigo matou e aí que fez com que o time da Inflames tivesse que ganhar espaço eles avançaram na B o Harden já morreu e aí eles só entraram B e plantaram tô gostando de ver o time da Inflames porque eles tão mais confiantes agora acho que as jogadas começaram a entrar quando eles pegaram as primeiras eliminações e a gente sabe que o time da Inflames é um time muito bom individualmente falando os jogadores realmente são bons então eu acho que eles tem que jogar solto mesmo é um time que já é bem vacinado no cenário os jogadores são bem experientes eles tem que ganhar espaço e mostrar que estamos aqui pra ganhar é isso então aí crescendo de produção a Inflames a Team Reapers começou muito bem mas já deu uma esfriada e o jogo fica aí muito bom pra gente que tá assistindo que a gente quer ver jogo pegado mas é engraçado porque não tá o jogo pegado nos rounds cada time teve um momento no mapa logo nos primeiros rounds os primeiros 8 rounds mas todos os rounds parece que foram muito fáceis não teve situação de clutch essa é a diferença quando a Reapers pontuou e agora como a Inflames tá pontuando você não tem não tá tendo combate situação de clutch 1x2 1x1 é só entrada nos bombs e os caras tão dizimando o XR pois é por enquanto bem tranquilo lembrando é uma MD3 e é apenas o primeiro mapa mapa de escolha da equipe da Inflames na sequência Dust2 que o Spakão já falou que gosta de ver a Reapers jogando na D2 eu gosto cara a última Dust2 que eu transmiti deles eles jogaram bem demais tinham jogadas bem coordenadas assim picks bons então não é um time que joga D2 numa padronzinha básica não eles tem bastante estratégia Inflames tem que ficar esperto e tentar garantir seu mapa da trem para não se complicar depois vamos ver o Sir Hardineja avançado no Gaules e se ele marotar pode ser muito importante mas mais do que isso ele pega C4 Brute já leva o DZT Hardineja aparece mais uma vez e é de novo aquela história o round sempre muito tranquilo para um dos dois lados sem chance alguma para a Inflames agora a Team Reapers vai confirmar então a sua vitória nessa primeira metade vitória parcial com oito pontos Spark é mas eu não eu não entendi muito a estratégia da Inflames agora nesse round eles simplesmente foram B sem jogar nada desceram baixo na correria e complicou muito porque eles sabiam que haviam armado do time da do time da Reapers porque o round anterior foi um meio forçado então foram na desplicência acharam que talvez tivesse só o Hardineja segurando B e os outros jogadores estavam forçados para A mas é uma aposta e quando você aposta sem informação de mapa é isso que acontece pois é foi o Rush B não deu nada certo e agora vem mais uma vez bem armados inclusive setup e double up dos dois lados Brute no pezinho ali na guarita para tentar surpreender a entrada da liga mas é pelo fundo que chega o ZQK passou queimando que ousadia é essa Zequinha meu amigo de AWP movimentação interessantíssima e consegue a primeira kill é eu gosto tipo de jogada XR você surpreende o adversário que está no fundo porque ele sempre vai esperar que você venha um pouco mais lento e você faz essa flash faz esse pick rápido ele não espera eu gosto bastante rapaz mas é aquilo se pega a kill é God se ele vacila é uma aposta cara é uma aposta que você faz é um pick arriscado que você não pode fazer toda hora por isso que o ZQK está fazendo até nesse último round do Ralf porque senão o time adversário já fica ligeiro e fica difícil se repetir é jogada de um Ralf só XR de um round só ele utilizou muito bem 4 contra 4 porque o Sir Hardinier já levou o DZT e o Tifa vai tentando esse combate aqui contra o Maxxon arriscou os disparos o Maxxon no meio da fumaça até acertou mas pouca coisa ZQK leva mais um mas o showtime acaba sendo eliminado o Sir Hardinier já deixa a Bangzinha excelente mas o SHZ se virou pelo jeito ou a Bangz não foi tão boa assim 3 contra 2 problema para a equipe da Inflames é a vida e a equipe da Team Reapers pode aproveitar a Smokezinha para fazer a passagem mas o jogador vai recuando e o Maxxon viu não arrisca eu achei que ele ia soltar a bala ia levar o ZQK e aí o Tifa já chega nas costas jamais imaginaria isso Brute Maxxon está sozinho a C4 sendo plantada na A só que o SHZ também está sozinho o ZQK muito longe para ajudar o Maxxon se vencer esse duelo fica interessante SHZ vem para cima Maxxon acerta o HS e agora será que ele tem a leitura que o ZQK está tão longe ele não pode fazer barulho não pode se entregar o Maxxon se arriscar o desarme direto vence o round só que ele não acredita vai ficar de lado o ZQK erra o disparo acerta no trem o Maxxon clica de novo vai para o defuse direto o ZQK não acredita e o ponto é da King Rippers pros Dom fake e aí 9x6 na primeira metade esse round para o time da Inflames eles não podiam perder realmente o ZQK teve azar no X1 ele não precisava ter dado kickshot no jogador no Maxxon ele podia ter mirado e matado bem tranquilo e erro desse SHZ também porque a partir do momento que você sabe que você está sozinho e seu brother está muito longe você tem que valorizar sua vida planta C4 sai correndo para o 5 você tem recurso joga flash joga smoke joga o que for mas não fica não vai para o X1 porque se não você deixa o ZQK tudo bem que a ideia do ZQK não foi das melhores para se manter na B mas o SHZ jogou muito mal esse 1x1 aí XR pois é né ele tinha a informação da onde estava o Maxxon porque tinha acabado de levar o Tifa então era só ter se escondido entre os vagões mas agora a DZT já começa muito bem Showtime aparece também levando dois jogadores do show ZQK também quer brincar só tem mais um é o Netin e parece que a Inflames já sabe disso sabe onde ele está também ZQK vem para cima mas sendo completamente cercado não tem para onde fugir ainda leva o SHZ mas o Tifa faz a troca e é ponto da Inflames no pistol 9x7 pistol tranquilo da Inflames eles fizeram aquele pistol avançado né que os jogadores eles avançam dois para dentro da escada e aí o time da Reapers quis entrar meio e aí complicou demais né era o pistol que a Inflames precisava XR eles fizeram tiveram uns lampejos no outro lado do TR né esse último round do ZQK do SHZ não foi muito bom então esse pistol vem para dar um respiro para o time da Inflames vamos lá apenas pistolinhas agora para a Team Reapers por enquanto a Inflames sem agressivar demais tem ali duas Aldis armamentos para tentar controlar mais na distância e as MP9s ali também para tentar o avanço o ZZT está com uma delas fica de olho ali pelo bombeiro a entrada parece que vai ser explosão no Gaulês e o ZQK na distância acerta o primeiro disparo pode pegar mais um agora na passagem do bombe elimina o Brute vai pegar mais um não a Gaezinha vai fazer o trabalho será que impede o Plant? vamos ver impede o Plant e aí o sonho da Team Reapers que era justamente de plantar C4 vai tendo atrasado só que vem pedrada do Netinho para cima do 18 vai deixar a Smoke ali no B baixo só que vai ter que brilhar muito ele já viu que tem um jogador em cima tem a sombrinha da SHZ entrega e aí o Netinho já abre direto tentando o Prefire só que o SHZ leva a melhor e é ponto da Inflames 9x8 a intenção da Reapers era boa só que eles não tinham recurso para Smoker na B então complicou muito para fazer essa entrada enquanto a Inflames jogou de trás interessante nenhum jogador ficou avançado no bom site da B até porque o ZQK estava de scout então facilitou que a entrada acima da Reapers não deu certo porque o ZQK só tagueou jogou HE matou o Plant e agora sim já vim com o Armadão com duas SG's na mão do Max e na mão do Brute rapaz duas SG's isso aí não é comum de se ver não 5 Augs beleza agora duas SG's eu acho que eu nunca vi esse pacão é eu vejo geralmente uma por time mas o Guerin mandou uma foto esses dias de um treino da Fura que eles estavam 5 de SG de TR então eu não me surpreendo mais com nada pois é vamos lá então o Ser Hardin já tomou bastante dano ali no Baradinho tomou um capacete XR é rapaz complica falando em armamento o Spakão e a MP5 não entrou no meta a galera a galera não gostou muito não XR tem armas melhores do que a MP5 hoje o pessoal usou durante um tempo mas depois viu que ainda vale a pena jogar de um MP próprio MP9 Mac10 então não é uma arma que o pessoal usa não pois é está na hora até que está sendo usada mais que a MP5 é verdade de repente está na hora de uma pufadinha olha só o Tifa avançando ali no Bcima no Gaules já leva o Hardin e Neja sai na vantagem aqui playflames importante né esse tipo de atitude se não pega a kill pega a informação mas vem a abertura perfeita do Maxel para fazer a troca show time leva o Netinho no fundo SHZ continua no bombeiro e agora show time levando o segundo dele no round o Maxel também pega duas kills a terceira agora quatro de vida só a capa da gaita será que dá para ele? tem jogador já chegando pelo fundo e o ZQK lá do Forest finaliza a ponto da Inflames 9x9 partida empatada a decisão do Tifa de avançar B foi muito importante ele realmente foi o precisão que você falou às vezes você não pode matar o jogador mas você pega informação que é uma execução na B ou só tem um jogador na B que foi o caso que ele fez ele matou o Hardin e falou cara B é minha não tem ninguém pode forçar para A então foi muito inteligente o Tifa que facilitou para o time da Inflames posicionar-se e não tomar-se essa entrada em A do time da Reapers é isso né às vezes você tem que ter essa ousadia faz muita diferença e agora vem já descendo o bombeiro rápido a equipe da Team Reapers SHZ está de olho mas também preocupado com a ligação o Sir Hardin já vai queimando e meu amigo não consegue a cheia ainda que ele ia pegar uma kill ali no DZT Maxxel tentando a pedrada para cima do Showtime que também vai fazendo o seu avanço e a Inflames já tem o round aí nas mãos né vamos ver se a Team Reapers consegue pelo menos o plant Lucão acertou pedrada e a B é deles agora eita nós aí foi um boost é acelerou demais e já chega na base o round vai ficando interessante e o Brute pode bagunçar e ele se escondeu meu amigo queria o marcatão põe na tela do Brute agora sim olha só onde é que está o jogador vai pegar de lado em full time aproxima e encosta para ter certeza do abate quase leva o segundo trocado pelo ZQK SHZ aparece busca o loucão e agora é só o Netinho contra 3 está de CZ vai ser difícil porque tem muito smoke defuse kit a equipe da Inflames e muito tempo também e aí o Netinho ainda erra os disparos SHZ consegue ali a kill e é ponto da Inflames novamente é o Brute marotou conseguiu esse boost que ele deu aí fez com que os jogadores nem imaginassem que ele ia estar tão rápido na base CT mas naquela situação não tinha muito o que ele fazer XR na real ele tinha que torcer para o ZQK não acertar o tiro nele o tiro de scout porque aí sim ele conseguiria pegar a AUG e matar o ZQK mas mérito da Weepers também que plantou era um eco então eles conseguiram fazer esse plant e agora vão ter pelo menos uma WP na mão do Brute pois é rapaz AW pelo Brute e é exatamente ele que vai pegar a primeira kill para cima do BZT vai ter que ficar a posição na B pega um e é trocado Maxel já vai avançando ali pelo Bebate vamos ver se vai querer a entrada deixa a smoke mas vem a incendiária e o SHZ leva o Hard Neja lá na entrada da liga 3 contra 3 então tudo igual de novo tipão de Desert Eagle deu muito dano essa HE pode finalizar pode fechar a conta para cima ali do Maxel mas não dá tanto dano assim os jogadores fazem a passagem já vão garantindo o Plant Brute lá por cima no vagão atrás do Pava agora Tifa acerta finaliza esse 2 contra 2 será que dá para a equipe da Inflames a Team Weepers tem que se segurar tem que tirar a cara o Maxel vai dando a volta pode ter um confronto importante mas o Tifa já tinha levado o Lucão e o SHZ pega de lado o último jogador é ponto da Inflames novamente 11 a 9 é o Tifa ali sambou no bombe né cara ele foi para um lado foi para o outro jogou a HE valorizou né não morreu foi o mais importante cara essa decisão dele de não dar win nos jogadores ele viu que ele jogou a HE não matou ninguém voltou para trás do sanduíche garantiu tempo para o seu time chegar então o nome do round foi o Tifa jogou demais foi muito inteligente isso então esse round aí batizado de Tifa pelo SPAC Tifa é um que deve estar jogando de Oakley viu XZ com certeza é Juliette Juliette eu não sou muito dessa moda aí do gueto mas ele curte Tifa é das ruas ele fala ele solta pipa sem camisa passerol é aí sim é isso Tifa é um monstro demais ele tem uma tatuagem do Silvio do Corinthians na batata da perna maravilhosa é uma batata da perna a tatuagem é por isso que ele toma muito enquadro viu XR deve ser por isso que a minha tatuagem do Corinthians eu escondi no peito exatamente é isso e aí é